Segundo a rede de manejo de pragas da Aprescide na Argentina, são mais de 20 milhões de hectares com a presença de caruru, onde a gente tem 17 milhões de hectares da safra de soja 2021. Antes de chegar nesses patamares aqui no Brasil, vamos conhecer um pouco mais sobre o caruru. Fique ligado, está começando mais um episódio do Missão Caruru. Nós estamos em uma parte da área que possui pedagrosidade. Nessa parte da área o acúmulo de água é menor, o desenvolvimento radicular da soja também é menor. Então aqui nós podemos visualizar que as plantas estão sofrendo um déficit hídrico avançado. Enquanto isso, o caruru consegue se desenvolver quase que plenamente. Uma vez que o caruru possui um ciclo fotossintético diferente da soja, aonde ele é mais eficiente, inclusive no uso da água, faz com que num cenário principalmente de deficiência de água, o caruru consiga ainda se desenvolver mais com a cultura, ser mais eficiente, tomar mais espaço, reduzir ainda mais a produtividade e ainda deixar descendentes numa quantidade muito grande que vai ser um problema na próxima safra. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri